Vem Vem do seu beijo, molhar no sabor Diga Que eu sou o seu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E que nunca mais me deixa só Faça Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou Me entregar dor e alma Nos teus braços eu quero morrer Morrer Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Faça Faça Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca mais linda Pra que eu nunca possa esquecer De amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Me abrace mais forte